Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Olímpia Belém. Nasceu em 20 de julho de 1880, em São Paulo de Muriaé, Minas Gerais. Desencarnou em 26 de agosto de 1969, no Rio de Janeiro. Na obra, Personagens do Espiritismo, Lucena e Godói nos contam que Olímpia era filha de Herculano Gomes de Souza e Dona Olímpia Judici Gomes de Souza. E aos 12 anos de idade, concluiu o curso primário e ingressou no Colégio Americano Metodista, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Foi aluna exemplar, muito querida por seus colegas e mestres, dedicada aos estudos e aos preceitos da Igreja Luterana, a religião de seus pais. Concluiu seu curso. Em 1897, casou-se com o lindo Belém. Eles tiveram 15 filhos, 12 sobreviveram. Moraram em várias regiões e, em 1921, estabeleceram-se na cidade do Rio de Janeiro. Olímpia se transformou em mulher resoluta e dinâmica, tanto no lar como no seio da sociedade. Com a desencarnação de sua filha, Oraíza, ela, que já havia então tomado conhecimento da doutrina espírita, através dos livros da codificação, teve a sua mediunidade desabrochada e passou a receber comunicações espirituais de sua amada filha. Procurou o centro espírita Cristófilo e, nessa instituição, ela sentiu verdadeira inclinação ao espiritismo, do qual se tornou adepta convicta. Portadora de mediunidade excepcional, dedicou-se com afinco à tarefa de amparar doentes e nedecessitados. A sua residência tornou-se, dentro em pouco, um verdadeiro refúgio para a pobreza do bairro, que ali ia em busca de remédios, palavras de conforto, roupas e cagasalhos. Todos passaram a procurar a assistência de dona Nena, como passaram a chamá-la. O seu trabalho expandiu-se e ela foi requisitada para proferir palestras e conferências em muitos centros espíritas. Passou a escrever para numerosos órgãos da imprensa espírita brasileira. Poetisa produziu elevado número de poesias e sonetos, publicando-os na imprensa espírita. Deixou ainda quatro livros publicados. Passando a residir na Tijuca, fundou o Centro Espírita Discípulos de Jesus. Em 1937, fundou a obra assistencial de amparo à menina órfã e abandonada, a cuja tarefa dedicou toda a sua vida, tendo por ali passado mais de mil jovens. Prevendo sua desencarnação, Olímpio escreveu e guardou dentro de um evangelho uma folha de papel encontrada posteriormente para sua filha, dizendo Ao morrer, meu corpo ficará, às horas de praxe, em humilde caixão, sobre a mesa do centro dos meus trabalhos, pelos quais a tudo renunciei, exposto à visitação dos que se lembrarem de oferecer-me uma prece. Meu espírito, por certo, estará bem longe, só Deus o sabe. A minha família e minhas filhas adotivas não deverão prantear-me, mas glorificar a Jesus pela sua divina obra de amor e caridade, que permitiu à mais humilde criatura concretizar em realidade a grande e colossal obra de fraternidade, da qual fui idealizadora e para a qual renunciei à vida, com amor e devotamento. Por tudo isso, pela sua vida, Olímpia Belém está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.